Brasil UFO Estamos aqui em Atibaia, hoje dia 11 de abril de 2021 E esse objeto está sobrevoando aqui a região, a gente está metálico, forma esférica, vou dar um zoom Pode ser um balão, mas não sei não, viu? Olha aí Você está vendo que os cachorros estão meio agitados? Você está vendo que os cachorros estão meio agitados? Você está vendo que os cachorros estão meio agitados?